Oi, meninas! Então, vamos começar a nossa aula. Essa bolsinha, uma bolsinha de bebê, que eu já gravei ela faz tempo, e eu estou regravando, só que agora eu vou gravar ela no PVC, tá? Eu vou estar usando aqui esse PVC lindo, lindo aqui, Chique Beige, tá? É esse PVC lindo aqui, da loja da nossa querida Cris Ramos, tá? O site vai estar aqui abaixo, quando vocês clicarem lá pra fazer a compra, aí vocês colocam pelo meu cupom lá que tem desconto, tá bom? Rosana, tá bom? Aqui, meninas, ó, deixa eu falar pra vocês. Eu fiz tudo no EVA grosso aqui, porque eu já fiz muito dessa bolsinha, bastante mesmo. Então, eu falei assim, vou fazer no EVA, ó, fiz todos no EVA. Quando a gente faz uma peça bastante vezes, né, compensa a gente estar fazendo assim. O molde, deixa eu explicar só pra vocês como que vai o molde. Aqui, ó, eu já tirei o meu espelho da frente e trás da minha bolsinha, tá? O molde vai assim pra vocês, vai sair assim pra vocês na folha A4. E dentro desse molde vai ter todas as medidas do fundo, do zíper, da lateral e do bolso, tá bom? Aqui vai tá a dobra do tecido, tá? Sem problema nenhum, né? Eu vou tá cortando no PVC, tá? Como eu fiz aqui. Ai, mas esse PVC aqui é muito lindo, né? Vou tá cortando no PVC e vou tá estruturando com o dublado, tá bom? O dublado aqui, esse dublado pink aqui, bem bonito. Lá na loja da Cris, tem bastante opções de cores, né, de tipo de PVC, né, da Tecorama. Tá muito lindo ali, tá, pessoal? Quando vocês entrarem ali, vocês vão gostar demais, 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 dá vontade de comprar tudo. Tão lindo que é. Então, aqui, ó, o meu fundo, vou tá falando as medidas pra vocês, mas vai tá escrito lá, tá? O fundo eu cortei no 35 por 12, 35 por 12, certo? O fundo da minha bolsinha. É, uma vez no PVC, uma vez no dublado, certo? A lateral, essa lateral, ela tem que ser separada, porque aqui nós vamos embutir um bolso, nós vamos embutir o bolso aqui. Então, a lateral é 18 por 12, tá? 18 por 12, duas vezes também, no dublado, duas vezes não, quatro vezes, né? Duas vezes no PVC e duas vezes no dublado, certo? Então, aqui, ó, porque vai o bolso de um lado e o bolso do outro. Aqui, deixa eu explicar pra vocês, começar pelo fundo aqui. Eu já montei o bolsinho, mas é super fácil, ó. Aqui, ó, aqui eu também cortei o bolso, quatro vezes, né? Cortei duas vezes no PVC, duas vezes no dublado. Ó, a medida do meu bolso, 15 por 17, tá? Ah, mas o bolso, ele é maior do que a lateral? Sim, ele é maior do que a lateral. Porque a gente vai colocar um elástico, né? A gente vai tá fazendo aqui uma pence, duas pences, no caso, né? Aqui, ó. A gente vai tá fazendo duas pences, uma desse lado. Duas pences viradas pra dentro, tá, meninas? Vem bonitinho, assim, ó, como eu fiz nesse daqui, tá? Aí, vocês fazem as duas pencinhas, passam uma costurinha só pra segurança, pra segurar, tá? A parte de cima, eu dobrei aqui, né? Uns dois centímetros, dobrei e passei a costura, tá bom? A gente tá passando o elástico aqui, ó. Passei o elástico, tá até a pontinha do elástico aqui. É super facinho de fazer essa bolsa, né? Então, como que nós vamos fazer? Depois que a gente montar o bolsinho... Esse daqui tá sem montar, ó. Deixei sem montar pra explicar pra vocês. Depois do bolsinho montado, do jeito que cês tão vendo aqui, certo? A parte de baixo com essas duas pences viradas pra dentro. Então, depois de nós fizermos essa dobrinha aqui pra dentro, né? As duas bem bonitinhas aqui, ó. Nós vamos fazer a dobrinha pra ficar a mesma largura da lateral aqui, tá? Dessa parte aqui, a lateral do bolso. Vai tá escrito lá, lateral do bolso, tá? Nas medidas que vai aqui, nós vamos pegar o fundo. Então, vocês observaram, né, meninas? Que todas as partes eu prendi com uma costura de segurança aqui. O dublado com o PVC, certo? Aqui, nós vamos fazer dessa maneira, ó. Depois do bolso pronto, nós vamos costurar o bolso aqui, certo? Vamos costurar esse bolso aqui, toda a volta, certo? Bem bonitinho, puxando o elástico, prendendo bem. Olha que lindo que vai ficar, ó. Vai ficar desse jeito. Depois que nós fizermos isso, nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui e vamos passar uma costura com retrocesso, tá? No começo e no final, uma costura bem passadinha, certo? Então, eu vou lá pra máquina, terminar essa parte, terminar o meu outro bolso, né? Então, vocês vão estranhar aí, ah, mas o bolso é maior. O bolso é maior, porque aqui tem a lateral, que é mais estreita, tá bom? Ó, meninas, eu já preguei aqui, tá? Já passei a costura aqui com retrocesso, ó. Tá bom? Então, aqui não tem segredo, né? Faz a bainha, ó. Faz a bainha, depois passa o elástico, prende bem. Eu achei que ficou tão lindo o resultado no PVC, porque o PVC também, ele não é muito grosso, né? Então, ficou legal com o elástico também, né? Eu achei, quase que eu fiz sem elástico, mas daí eu falei assim, não, vou fazer com o elástico pra fazer o teste, né? Mas ficou bem bacana, viu? Gostei bastante do resultado. Agora, eu só venho aqui, ó, com o meu fundo, né? O fundo da bolsinha. E venho aqui, ó, tá? Vou deixar com o prendedorzinho aqui, que aqui eu vou tá passando a costura, certo? Essa bolsinha, meninas, é muito vendável, tá? Então, aí, depois eu vou fazer o outro lado aqui, né? Que eu ainda não prendi, ó. Aqui eu ainda vou costurar, certo? E vou fazer a mesma coisa desse lado, aonde eu vou formar aqui o meu canal, certo? O canal do zíper, ó, eu tirei aqui também. Eu também fiz molde, viu, meninas? Deixa eu explicar pra vocês. Eu fiz molde dessa bolsinha, já falei, né? Porque eu fiz ela muito já. Então, eu fazia ela como? Eu tirava no tecido, no forro e na manta. Então, eu falei assim, vou fazer o molde que fica mais fácil, né? A gente tem que facilitar a vida da gente, né? Então, aqui, ó, cortei a minha medida aqui. Vamos falar a medida. Peraí. 38 por 12, tá? 38 por 12 é o meu canal do zíper aqui, ó, tá? Então, cortei no dublado também e também no PVC. Dividi ao meio, né? Se aqui tem 12 e ficou 6, 6, certo? Vou vir com a tesoura e vou cortar esses dois juntos já. Vamos fazer assim já pra facilitar a nossa vida, né? Vamos cortar aqui. Eu não quis pegar o cortador, porque fica mais difícil pra gente cortar sentada, né? Cortador eu gosto de cortar quando eu tô em pé ali em cima do balcão, porque eu tô sentada. Ó. Daí, nós vamos fazer aquele jeito que a gente sempre faz, né? Pegam o zíper, tá? Aqui eu tô usando o zíper número 5. Tô usando o 5 aqui, tá bom? É... Tudo isso vocês vão encontrar no site da Cris, tá? Toda essa parte de miudezas, assim, cursores lindos, né? Que tem de coração, tem de flor, tem o normal, tem dourado, tem prateado, tem... O que vocês quiserem lá no site, tá bom? É... Daí a gente vai pegar aqui o... A parte do... Direito do meu PVC com o direito do meu zíper. Eu gosto de cortar um pouquinho maior, certo? E venho também com o direito do dublado com o avesso do meu zíper. Peraí, deixa eu ver se tá certinho, tá? Porque às vezes confunde a cabeça da gente, né? Mesmo a gente fazendo sempre, às vezes a gente dá uma erradinha, né? Então a gente vai fazer um sanduichinho aqui, certo? Ó, vamos colocar o PVC, o zíper, o forro, que é o nosso dublado aqui na cor pink. Mas lá no site da Cris tem vinho, tem preto, tem várias cores lá, tá? E pra fazer junto com o PVC, é muito bacana. Então, depois que a gente tá passando uma costura aqui, certo? Prendendo tudo, nós vamos rebater, né? Nós vamos virar assim e rebater aquela parte que a gente já conhece, certo? Depois nós vamos fazer o outro lado do zíper. Eu vou lá pra máquina terminar essa parte e mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Antes de ir pra máquina, deixa eu já mostrar pra vocês aqui. Ó, fiz até o molde da frente e de trás da minha bolsa. Pra vocês verem como gosto de facilitar a minha vida. Porque lá o molde vai sair assim pra vocês, como eu falei, certo? Você vai e faz ele inteiro, né? Faz ele inteiro aí, que fica mais fácil. Aí você tira aí, ó, né? No tecido, no PVC, na manta, né? Tá bom? Então, eu vou lá na máquina e já mostro pra vocês como que vai ficar aqui o andamento do nosso passo. Ó, meninas. Essa bolsinha vai ter alça de mão, tá? Alça de mão, duas alças de mão, né? E a alça tira cola, tá? Então, eu gosto de fazer minhas alcinhas assim, ó. Aqui eu cortei sete, tá? Dobro aqui um pedacinho, meio centímetro. E desse lado também. Se quiser passar uma colinha aqui, até melhor, tá? Desse lado dobro também, certo? E venho por cima, rebatendo assim, ó. Já mostro pra vocês. Minhas alças eu gosto de estar fazendo assim. Eu acostumei a fazer assim, com sintético, né? Pode ser que eu mude o jeito mais pra frente, mas por enquanto eu gosto de fazer desse jeito. Aqui eu não passei a cola. Mas quando ela é curta, dá pra você fazer sem a cola. Mas comprida, vocês têm que fazer bem bonitinho com a cola, tá bom? E ela fica uma alça bem feitinha, né? Depois vocês rebaixam do outro lado. Fica bem bacana. E bem retinha. Tá? Assim que eu gosto de fazer, ó. Tá bom? Vai dobrando de um lado e do outro. E sobrepondo uma na outra. Fica uma alcinha bem bacana, bem feitinha. Aí rebate desse lado, tá bom? Desse lado, com retrocesso desse lado. Vai dar esse resultado aqui, ó. Ó, ó, aqui eu já até coloquei a alça, né? Já até coloquei minha alça aqui. Aqui eu dobrei no meio. Muito simples essa parte. Somos acostumadas a fazer, né? Dá um pique aqui. E conta sete pra cá, prega a alça. Sete pra lá, prega a alça. Então, eu deixei de distância 14 centímetros. Mas vai de um gosto de vocês. E aqui o comprimento da alça eu coloquei 40, tá? Coloquei 40. Aí vai, se vocês quiserem maior, né? Aí vocês veem bem certinho. Aqui eu já bordei. Ó, valentina. Bem bonitinho. Tá bom? E aqui essa parte do canal, eu já terminei também aquele lado do bolso que eu já expliquei pra vocês, né? Achei que ficou muito legal o resultado. Ah, tá. Aqui depois que eu colocar, ó, eu vou colocar a tira de gorgurão, tá? Bem bacana, bem prático, tá meninas? E trabalhar com essa tira aqui. Mais fácil do que o viés, tá bom? O viés também é bacana, mas essa tira também é muito legal. Aqui deu certinho com a minha cor aqui do meu forro, né? Ó, eu vou tá dando esse acabamento aqui bem bonitinho. Ó, com a linha da cor. Porque o avesso também tem que ficar bem acabado, não é verdade? E depois disso eu faço um rebatido aqui. Se eu quiser fazer, né? Fica bonitinho fazer um rebatido aqui. Tá bom? Então, essa parte aqui, ó, tá terminada. Aqui eu coloquei um quadradinho, né? De metal. Que é onde eu vou tá colocando a alça tira-cola. Que eu fiz do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês a outra alça, tá? Acho que eu coloquei 1,10 nessa alça, né? Mas a alça também é opcional, né? O tamanho que o seu cliente quiser aí, pedir. O que você é acostumado a fazer, tá bom? E depois que a gente fechar a bolsa, eu já coloquei essa alça agora, porque eu não posso esquecer ela. Porque desse lado aqui eu não coloquei o quadradinho. Então, eu já vim no meu meio aqui, dei o pique e já coloquei centralizada no meio. E esse lado e esse, certo? Então, agora eu vou vim com a parte do zíper, que eu já terminei também, ó. Já expliquei pra vocês, né? Direito com direito do zíper. E o direito do forro, que é o nosso dublado aqui rosa, com o avesso do zíper, tá? Prega, rebate, tá bom? E depois faz o outro lado. Aqui eu gosto sempre de passar uma costura, depois que eu termino tudo, refila dos dois lados. Bem bacana. E depois a gente vai colocar aqui, ó. Tá? Depois que a alça for colocada, tudo certinho, nós vamos vir, né? Deixa eu prender aqui com o prendedorzinho. Aí a gente passa uma costura com retrocesso, bem bacana. Dá acabamento com a fita do gorgurão, né? Tudo pra deixar pronto pra gente inserir ali já a parte da frente da bolsa e a parte de trás, tá bom? Estamos quase finalizando a nossa aula. Eu vou estar adiantando essa parte e já mostro pra vocês, certo? Menina, já terminei aqui o canal. Deixa eu só tirar aqui. Essa parte vai vir depois, certo? Aqui, nosso canalzinho já está pronto. Essa alça teve que ficar aqui porque eu prendi ela aqui já, né? Ó, tá? Ficou bem bacana. Essa bolsa é muito rápida de fazer. Você pode cortar ela em série aí, né? Fazer várias cores pra estar colocando aí no seu comércio, no seu ateliê, certo? Pra as clientes verem, né? Eu sempre fazia isso. Fazia... Comprava aqueles tecidinhos de urso, né? E fazia verde, fazia rosa, azul, né? Ó, aqui, meninas, o que nós vamos fazer? Deixa eu virar pra cá. Melhor. Ou tanto faz, né? Aqui é a parte de baixo. Nós vamos pegar o pique, né? Do nosso espelho aqui. Da parte de trás. Demos o pique aqui, bem certinho. Viemos pique com pique. E vamos fazer aquele processo que a gente já conhece. Depois, alça tudo pra dentro. Certo? Ó, parte da frente. De cima, quer dizer. Tá? Deixa eu virar assim. Fica mais fácil. E aí, a gente vai encaixando. Eu gosto de encaixar assim, ó. Gosto de pôr o canal. E encaixando ela por cima. Eu acho o jeito mais prático de fazer. Tá bom? Mas cada um faça aí do jeito que achar melhor e preferir, né? Cada um vai pegando o seu jeito aí de trabalhar. Não é verdade? Então, agora... Depois que eu fizer toda essa parte aqui, eu vou tá costurando tudo aqui, tá? Costurando tudo bem certinho. E depois vindo com a fita de gorgurão, rosinha, bem bonitinho. Dando acabamento que eu super indico. Super indico essa fita de gorgurão. Muito bacana pra você fazer acabamento. Bem prática, né? Pra você colocar ali, já passar a costura, né? Não precisa fazer... Bate o viés, depois rebate o viés. Né? Você já... Ela já encaixa porque ela é larguinha, né? E é muito legal. Tá bom, meninas? Tudo isso vocês encontram lá no site da Cris Ramos, tá? Não esqueça. O link tá aqui abaixo. Clica no link. Esse link vai te levar direto pra loja dela online ali, tá bom? E vocês vão escolher ali os materiais de vocês. Não esquece de tá colocando no meu cupom ROSANA. Pra você tá tendo desconto aí. Você coloca no meu cupom, tá? ROSANA. Eu vou lá pra máquina fazer essa parte aqui. Agora não tem segredo, né, meninas? Prega tudo, né? Dá o acabamento. Venho com a parte da frente. Joco tudo lá pra dentro. Certo? E venho com essa parte da frente aqui. A mesma coisa. Né? Pique com pique. Tudo a mesma coisa. Certo? Ó. Aí prendo tudo. Passo a costura. Passo. É. Dou acabamento com a tira de gorgurão ROSA aqui. E depois vamos desvirar a nossa bolsinha. Certo? Já volto pra mostrar pra vocês essa belezinha. Que eu tô amando o resultado. Amando mesmo. Eu fiz essa bolsa de bebê muito, muito no tricoline. O tricoline é maravilhoso, né? Mas o PVC, meninas, o resultado é muito bacana. Muito bacana mesmo. Ela é uma bolsinha rápida de se fazer. Tá bom? E vendável, né? Porque peça de bebê a gente sabe que é uma peça muito vendável. Meninas, ó. Eu já terminei, tá? Coloquei aqui. Fiz aqui o acabamento, tá? Com a tira de gorgurão. Vamos abrir agora a nossa bolsinha. Acabar a cana. E desvirar. Gostei muito do resultado. Né? Porque como eu falei pra vocês, sempre fazia ela. Já fiz no jean, já fiz no tricoline várias vezes no tricoline. E no PVC eu nunca tinha feito. Primeira vez, né? Mas vamos ver o resultado. Aí falta só a nossa alça, né? A gente vai encaixar a nossa alça aqui. Bem acabadinha. Vamos desvirar bem aqui. Essa bolsinha, ela fica num tamanho bem legal. Pra mamãe carregar. As coisas do bebê, ó. Aqui, aquele bolsinho. Que eu achei super bacana. Esse bolsinho. Dos dois lados. Eu acho um charme esse bolsinho. Além disso, ele é útil, né? Muito útil. Pra mamãe. Aí, ficou uma estrutura bacana. Ó. Terminada a nossa bolsinha. Agora falta só encaixar a nossa alça. Tira a cola aqui. Que ela tá pegando lá pra vocês verem. E já mostro pra vocês como que faz pra encaixar aqui a alça e colocar o regulador. Tá bom? Então, aqui, meninas. Ó. Eu deixei nessa posição que fica mais fácil. Arrumei toda a minha alça aqui na posição correta. Certo? Vou passar no meu regulador. Certo? Ó. Primeiro, né? A gente passa no regulador. Ó. Depois a gente vem aqui no quadradinho. Passa no quadradinho. Depois a gente passa aqui. Por baixo desse... Desse... Dessa parte aqui, ó. Do meio. Da parte que regula aqui. Certo? Eu gosto de fazer assim. Ó. E puxar essa parte pra essa ponta vir. Certo? Fazer isso da lá. Dá super certo, ó. Você vai puxando, ó. E essa parte já vem pra cá. Viu? Então, é super fácil de fazer essa parte, né? Todo mundo aí. Todo mundo não. Sempre tem os iniciantes que não sabem, tá, meninas? Por isso que a gente tá explicando. Aqui eu venho com essa dobra aqui, ó. E depois eu passo uma costura aqui. Certo? Aí fica o meu regulador. Tá bom? A gente puxa bem aqui. Né? Dobra aqui. Deixa eu colocar um prendedorzinho aqui. Eu não vou dobrar agora, mas na hora da costura eu dobro, tá? Vou colocar assim só pra vocês... Pra vocês verem aí. Ó. Fica certinho. Tá? Então, não tem segredo. Muito bacana essa parte. Né? Ó lá. Muito bacana. Adorei o resultado. Eu quero tá falando pra vocês... É... Mostrando pra vocês... Que eu coloquei lá no... Aqui no canal. Coloquei aqui no canal. A bolsa P. A bolsa P, tá? Eu coloquei. Vamos reservar essa daqui. Depois eu vou tirar a foto dela bem bonitinha e colocar lá pra vocês. Então... Deixa eu... Peguei aqui um pouquinho. Então, eu coloquei essa bolsinha aqui, ó. Pra vocês lá. Tá? Ela tá no canal. Essa bolsinha, meninas, tá grátis pra vocês lá. Os moldes tá tudo no grupo. Aquela ali também, tá? O molde vai ficar no grupo. Essa daqui eu fiz estruturada no EVA, né? E é a bolsa P, tá? Que eu desenhei ali através do meu projeto G. Que eu tenho um projeto que eu vou mostrar pra vocês. Ó, ficou bem bacana. A estrutura ficou bem legal também. Foi uma experiência bem bacana. Fiz no jeans aqui, né? No desenho aqui de bebê. Mas você pode fazer no sintético. Ainda vou fazer ela no sintético pra gente ver o resultado. Colocar vivo, né? Que fica bem bacana também. Então, tá pra vocês no canal lá. Tá bom? Não percam. Assiste lá, tá? Dê já o meu joinha. Não esquece o meu joinha, pessoal. Não esquece, tá bom? Já clica aí e já dê o meu joinha. E também, acione o sininho pra você receber notificações novas. Tá? Que vai vir bastante coisa nova, tá? Principalmente de bolsas e da parte de bebê, né? Que o pessoal gosta bastante. Deixa eu mostrar pra vocês o meu projeto. Algumas pessoas já conhecem. Que é o da Bolsa G, tá? Eu fiz esse projeto. Eu tenho ele. Se vocês quererem esse projeto, entrem em contato comigo. Eu ensino tudo. Eu ensino lá. Dou a aula do urso. Eu ia falar coelho, né? Por causa da época da Páscoa. Mas é urso. Então, fiz a aula do chaveirinho do ursinho. Bem bonitinho. A gente manda a matriz de bordado. Tudo pra vocês aí. Tá bom? Meninas, beijo no coração. Espero que vocês gostem. Quem não participa do meu grupo lá? Rosana Ramos Costura Criativa. O link tá aqui abaixo. Tá? Os moldes estão todos lá dentro do grupo. Como que vocês vão achar o molde lá? Muitas pessoas não conseguem achar. Mas vocês vão em fotos. Clique em fotos. Clique em álbuns. E ali em álbuns vocês vão procurando, procurando, procurando. Que vocês vão conseguir achar. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. Não esquecendo que esses materiais que eu usei aqui dessa bolsinha é todos do site da Cris Ramos. Tá? Cris Ramos aí está com um site maravilhoso. Uma loja muito bacana. Que tem esse PVC e muito mais pra você. Tá bom? Clique aqui embaixo no link que te leva lá na loja. Lá tem tudo o que vocês precisam. As meninas bolseiras aí que gostam de bolsas, né? Que gostam aí da costura criativa. Tá bom? Deus abençoe cada uma. Fique com Deus. Beijo no coração.